No Vale do Jequitionha, um homem de 37 anos, ele foi surpreendido dentro de casa por criminosos. A dupla não se importou nem mesmo com os filhos e a mulher da vítima que estavam dentro de casa no momento do ataque. Se eu contei que o avô matou o neto, o filho é acusado de matar a mãe, o pai matou o filho, por que os criminosos iam ficar comovidos de ver a família junto na sala? Eu tô vendo a imagem com tanto de arma, o Fão Antônio tá chegando pra contar. Ô, Fão Antônio, que confusão foi essa aí, meu amigo? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. É, Nicomédias, se eles não se importaram, a polícia também não se importou de prender os dois, não. A polícia militar foi acionada por conta dessa tentativa de homicídio. Felizmente, Nicomédias, a vítima não ficou gravemente ferida, mas evidentemente que emocionalmente você fica transtornado com uma situação como essa. de dois cidadãos invadir uma residência, armados, atirar contra o dono da casa e a mulher até que, a mulher dele tentou salvar e conseguiu salvar a vida dele e ela ligou, ela falou com suspeitos que ia chamar a polícia, mas eu vou deixar pro tenente Danilo Guedes, assessor de comunicação da PM em Araçuaí, contar os detalhes a respeito dessa ocorrência inusitada na cidade de Araçuaí, Nicomédias. A polícia militar tomou conhecimento que um indivíduo teria sido atingido por disparos de arma de fogo no bairro Canoelos, próximo ao cemitério. No local, os militares fizeram contato com a sua estante, tendo dito que seu marido havia sido atingido por disparos na região do ombro e da orelha do lado direito. Segundo ela, o fato teria se dado em razão do momento em que teriam chegado dois indivíduos na sua residência, indagando o motivo pelo qual eles teriam sido impedidos de entrar na propriedade. Pois, segundo eles, aquele local não pertencia nem à vítima e nem à sua esposa, pois não estaria registrado em nome deles. Nessa situação, eles sacaram uma arma de fogo que possuíam e efetuaram disparos na direção dos dois. Nesse instante, eles se esconderam na residência dentro de um quarto e teriam dito que iriam chamar a polícia. Nesse momento, os autores, com receio, teriam evadido o local e tomado um desconhecido. Foi efetado o rastreamento, tendo as equipes policiais conseguindo localizar os dois autores numa residência do bairro, na posse ainda de seis armas de fogo. Em razão do fato, eles foram presos, conduzidos até a delegacia de polícia civil na cidade de Arasuaí, para providências subsequentes. Mônico Médios, aí está o relato do tenente Danilo Guedes e essa dupla será investigada pelo delegado de Arasuaí, doutor Ciro Roldão. Importante aí a denúncia anônima, Mônico Médios. 181, eu disse que denúncia, 190 também, a gente sempre fala dele aqui. A turma vai em cima, né, Fantoni? Ah, a turma vai em cima. Obrigado, Fantoni. E pessoal,